Música Prezados e queridos amigos e amigas que escutam essa mensagem Eu quero lhe cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E dizer pra você que o que mais se questiona na nossa atualidade É se há salvação ou se não há salvação Algumas pessoas costumam confessar a Deus em meio aos pecados Há algo errado em alguém estar no pecado e confessar a Deus? Eu digo confessar não é confessar pecados Eu digo confessar, eu amo Jesus Cristo e está na prostituição Eu amo Jesus Cristo e está na idolatria Olha, eu gosto muito de Jesus Mas tem um santo que eu sou devoto dele Não é bem assim Deus, ele quer exclusividade Sua honra e sua glória ele não divide com mais ninguém E a questão de você às vezes dizer que as pessoas que estão no evangelho Às vezes dizem que estão pleiteando a salvação Que estão salvas E você às vezes acha ruim essa afirmativa Mas está escrito na palavra de Deus Jesus disse Que aquele que crê em mim E for batizado será salvo O que não crê e não for batizado já está condenado São palavras de Jesus E quando você vê algum evangélico Dizer isso Ele está falando da palavra de Deus É bem verdade que existem alguns exageros Mas eu estou no pecado e não posso ser salvo Claro que você pode Dimas Que nós conhecemos como bom ladrão Ao contrário de Gesta Que era o mau ladrão Foi salvo na última hora Ele estava na cruz com Jesus E naquele momento Nunca na história de toda a humanidade Um homem esteve tão perto da salvação E foi para o inferno E outro esteve às portas do inferno E foi salvo por Jesus Porque naquele exato momento Dimas olhando para Jesus Depois de rebater as acusações As blasfêmias De Gesta que dizia Se tu eres o filho de Deus Desce daí e salva-te e a nós E Dimas disse Não diga isso com ele Nós estamos aqui pagando pelo que cometemos Mas ele é justo Dimas reconheceu que aquele sacrifício Poderia lhe trazer a salvação E naquele instante Ele disse Senhor lembra de mim Quando entrares no teu reino E Jesus deu a sentença Em verdade, em verdade vos digo Que ainda hoje Estarás comigo no paraíso Então Ninguém pode afirmar Que um pecador Já está condenado Que uma pecadora já está condenada Até porque Jesus Não age pela pauta humana O homem não pode traçar O que Deus vai fazer É o contrário Deus é que diz O que o homem deve fazer E como ele tem que fazer Há uma diferença Entre servir a Deus E não servir A palavra santa Em Efésios capítulo 2 Versículo 13 Diz assim Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes Estavas longe Agora pelo sangue de Cristo Chegaste perto Perto da palavra Perto de Deus Perto de uma vida De liberdade A Bíblia sagrada É a mais infinita Fonte de sabedoria Nela está contido Todo e qualquer assunto Por mais complexo Que ele venha a ser Nela está toda a resposta Para qualquer questionamento Que você venha a fazer Toda pessoa que faz da Bíblia Seu manual de vida Certamente Este possui riquezas Infinitas Carrega dentro de si Tesouros incalculáveis Bens Que nunca seus olhos viram Mas como está escrito As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que amam 1 Coríntios 2.9 Glória a Deus Aleluias Porém Para entender o que nela está contido É preciso muito mais Que apenas ler Pois se só ler funcionasse Todos conheceriam a Deus Na sua essência Na sua formosura Na sua grandeza Mas entretanto Muitos a tem Como um amuleto até Muitos a deixam aberta Em um salmo Sobre o domínio da poeira Não foi isso Que o Senhor mandou Que fizéssemos Ele disse Examinai as escrituras Porque vós cuidais Tenelas a vida eterna E são elas Que de mim testificam João 5.39 Ele nos instruiu Que lêssemos Minuciosamente Atentando para o seu conteúdo Relêssemos Quantas vezes Preciso fosse Até entender O que realmente está escrito E não é dessa forma Mas como ela é Pois a Bíblia Nada mais é Do que uma carta Com recomendações De Deus Para as nossas vidas Tempos atrás Alguém que estivesse Distante de sua terra natal Da sua parentela Escrevia uma missiva Uma carta E de alguma forma Fazia com que ela Chegasse aos seus parentes Foi exatamente isso Que Deus fez Apesar dele estar conosco No nosso meio Porém por estarmos De forma humana E tendo o homem Desobedecido Que ele tinha lhe dito Sendo deslocado Na sua presença Isto fez com que Os olhos espirituais Ficassem vedados Para com Deus Deus é espírito João 4.24a Apesar dele Estar tão perto de nós Ao mesmo tempo Parece estar tão distante Porque o nosso entendimento Não assimila Com conectividade A nossa relação com ele Porém Deus De cuja origem nós somos Pois temos linhagem celestial Sim Temos linhagem celestial Foi Deus que nos criou Fez com que De alguma forma Fosse escrita a Bíblia Sagrada Para que Tenhamos consciência E venhamos a saber Dos fatos que aconteceram Nos céus E das coisas que estão por vir Ele nos descreve Tudo o que nos espera Se decidimos voltar Para a nossa pátria Deus está escrevendo De um lugar Para onde você e eu Podemos voltar A nossa pátria Nós temos linhagem celestial Pois viemos do céu Foi Deus que nos criou E nos colocou no paraíso De onde o homem Pecou e foi expulso E plantou-se o Deus No jardim no Éden Do lado oriental E pôs ali o homem Que tinha formado Gênesis 2.8 A palavra de Deus São instruções Para que venhamos Ter progresso Em nossa jornada Nesta terra longínqua A palavra de Deus É a bússola Que irá nos guiar Por ventos favoráveis Até alcançarmos O Deus Que tem esperado por nós O Deus Que nos quer ao seu lado É um mapa Que está nos direcionando Até os tesouros escondidos Em quem estão escondidos Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Colossenses 2.3 Por isso que sabe Aquele que procura Viver o que nela Está escrito Este não só garante Vida longa Mas eterna Os olhos dos que veem Não se ofuscarão E os ouvidos Dos que ouvem Escutarão Isaías 32.3 Entretanto O que mais Encontramos São pessoas São pessoas que dizem Que seguem as suas instruções E andam igualmente Aqueles que não leram a Bíblia E não sabem de nada Então o que de fato acontece Essas pessoas Enganam-se a si mesmas Já que a Deus Ninguém pode enganar Não há como viver Com Deus E ter vida dupla Ninguém pode servir A dois senhores Porque Ou há de odiar a um E amar a outro Ou se dedicar a um E desprezar o outro O que diz a palavra Mateus 6.24a Ou então este apenas leu E não observou Tornando-se mais indolto Do que qualquer um Tendo olhos não vedes Tendo ouvidos não ouvis E não vos lembrais Marcos 8.18 Justamente porque O coração desta pessoa Nunca voltou-se Para o seu Criador Vive aparentemente Na religiosidade Sem nunca ter sido Tocado por Deus Portanto Vede prudentemente Como andais Não como nécios Mas como sábios Efésios 5.15 Aquele que um dia Sentiu o sopro da vida De Deus Adentrai em seu ser Jamais olha para trás Pois este tem convicção Plena do futuro Que ele espera Como alguém já escreveu Não existe caminho certo Para os que não sabem Para onde ir Se tão somente Somos de Deus Precisamos estar Certos de que somos Daquilo que almejamos Assim que já não Sois estrangeiros Nem forasteiros Mas com cidadãos Dos santos E da família de Deus Está em Efésios 2.19 O Filho de Deus Ele não compactua Com as coisas Do seu adversário Aqueles que são Nascidos de Deus Não podem agir E viver Como vivem Aqueles que ainda Não conhecem Se já fomos Resgatados Por Cristo Não podemos retornar A sermos escravos Do mundo O mundo age Nas trevas A escuridão Domina sobre aqueles Que vivem por ele Entre os quais Todos nós Também Antes andávamos Os desejos Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como os outros também Efésios 2.3 Pensem Pensem bem Se estamos em Cristo Ou se somos dele Qual é a diferença Que há entre as nossas vidas E a daquele Que ainda não serve Estamos vivendo a palavra Ou estamos andando Maquiados Pela mão do inimigo Que o Senhor Realmente tenha misericórdia De cada um de nós Nos mostre os caminhos Certos a seguir Se revele aos nossos corações Enchendo os nossos corações De paz A diferença de você Ter Deus na sua vida É como está escrito Em Mateus 11.28 Vinde a mim Vós que estáis cansado Sobrecarregados E eu vos alivierei Tomai sobre vós O meu jugo Aí já vai para o 29 e o 30 Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo é leve O jugo de Deus É a lei de Deus A lei que tenta Preservar o homem Proteger o homem Contra as ciladas Do inimigo Conscientizar o homem Do que é O que não é pecado O homem que vive com Deus Ele tem mais paz Dentro do seu ser Ele enfrenta as dificuldades Da vida Com a certeza De que Deus está À frente de seus caminhos Ah, eu agora aceitei Jesus Eu amo o evangelho Eu amo a Cristo Eu não terei mais problema Mentira Você terá problema sim Só que os seus problemas Não serão tão grandes Porque Deus está contigo Quando você tiver que fazer Uma longa caminhada Deus abre rios e mares Para você passar É diferente Ele curta os caminhos A bênção chega mais rápida Você é mais abençoado E Deus está contigo Aceita Jesus Faz uma experiência com Deus Deixa Jesus entrar no teu coração Deixa o Espírito Santo entrar E fazer uma varredura Do teu coração Limpar o teu coração Da soberba Do orgulho Da mágoa Do desejo de vingança Do desejo que nasceu Um desgraçado Miserável Um desejo que nasceu Para pecar Quantas pessoas A gente não escuta Especialmente no mundo do crime Não, eu nasci para ser ruim mesmo Que nada É um inimigo que coloca isso Na sua cabeça Você não nasceu para ser ruim Coisa nenhuma Você é criatura E pode ser filho de Deus A partir do momento Que você quiser Sim, você pode ser filho Ou filha de Deus Você pode fazer parte Da família de Deus Você pode fazer parte Do corpo da noiva Do Senhor Você pode ter uma vida Abundante Porque Jesus diz Eu vos dou a paz A minha paz vos dou Mas não vou a dor Como o mundo a dar Porque a paz de Cristo É uma paz pura Sincera É uma paz Onde a tempestade Não representa quase nada Para você Porque você tem um forte aliado Que é Jesus Cristo Receba Jesus no teu coração E receba uma profecia Na tua vida Que Deus vai mudar a tua vida Vai mudar a tua história Que aqueles que disseram Que você não tinha mais jeito Que aqueles que disseram Que você realmente Era uma pessoa Sem nenhum futuro na vida Deus vai mudar a tua história Deus mudou a história de Davi De um pastor a rei Deus mudou a história De José De um prisioneiro A governador do Egito Deus mudou a história De todos os homens Que aceitaram ele Jesus quer mudar a tua história Receba no teu coração Essa palavra profética De mudança na tua vida Porque Deus tem o poder Porque Deus tem o poder para mudar a tua vida Porque Deus pode mudar a tua vida Porque Deus pode arrancar Essa angústia que está no teu coração Pode repreender a enfermidade Que assola o teu corpo Porque Deus pode curar a tua família Libertar os teus filhos Te dar um casamento de paz Te dar uma vida de honras Livrar você de todas as vergonhas E te erguer do pó E te fazer filho de Deus Honrado por ele Filho de Deus é príncipe Filha de Deus é princesa E é isso que você é É irmão de Jesus Cristo É irmã de Jesus Cristo Receba Jesus no teu coração E seja abissoado por Deus Amém Glórias a Deus e aleluia Que Deus esteja contigo